No vídeo de hoje eu preciso escapar da masmorra, bora lá galera, estou aqui na masmorra, no Roblox E o desafio é passar por esse ob maneirão muito difícil, bora lá Tá, passa aqui, não dá, beleza, caraca, olha esse buraco, manos Beleza, passa pelo lado, quase me queimei, tá, melhor não arriscar e não relar ali Nós estamos presos nesta masmorra há muito tempo, então eu preciso ajudar a galera a descobrir um caminho para escapar dela Caraca, então eu vou ter que pular nesses barris aqui, engraçado que esses barris não pegam fogo na lava, né E se eu cair, eu tenho certeza que eu vou virar é pó, beleza, sobe aqui Galera, eu quero saber se vocês gostaram desse meu carinha aqui, que carinha esquisitão Uma roupa de ET com cabelo cumpridão E aí amigão, isso parece que está ainda em construção, tome cuidado Cuidado para não cair e se queimar todo Deixa comigo, porque o abute manja de um Robloxinho galera Vem aqui, vamos passando por tudo, se cair eu viro poeira E eu fiquei sabendo que tem mais de 20 níveis e eu tô no terceiro galera Essas armadilhas são mortais Cuidado com os movimentos dela para não ser cortado Valeu pela dica amigão, porque você não vai lá e tenta? Tudo é eu né, tudo eu nesse joguinho Foi, acelerou, passou Hora que levantar eu saio correndo igual um doidão e consegui Beleza, tchau lava, porque o abute já passou por essa parte Estamos chegando no quinto nível galera, no quinto estágio O legal é que a cada estágio que a gente passa tem um save né, senão eu tava lascada Beleza, é, tem alguma coisa aqui Au, caraca, relendo o negócio, explodiu Nossa, vou ter que passar aqui tudo de novo? Beleza, já descobri que eu não posso relar aqui Acho que eu vou vir pra cá né galera Vem aqui, agora eu preciso tomar muito cuidado pra não acontecer igual aconteceu com aquela menininha ali Passa bem no meio, é melhor pular né galera Pula porque tem mais, aí ó, tem mais chance de eu sair vivo Beleza Esses amigões aqui Uou Um final mortal Parece que o único lugar que tem pra ir é pra baixo Cuidado pra não cair no abismo E eu vou tomar muito cuidado meu amigão Vamos pular pra baixo aqui ó Caraca, que legal Tá, eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei o tanto que eu consigo cair Vamos testar? Dá pra cair bastante, vai Não dava pra cair tanto assim galera Deixa eu fazer um teste Tanto que eu consigo cair Eu posso vir aqui Será que eu já consigo cair aqui? Não Pelo jeito não é tão fácil Vamos descendo com a maior calma do mundo né galera Bora vir aqui Agora eu pulo aqui quase que eu caí Agora eu acho que se eu pular aqui Eu vou sobreviver Consegui, boa demais Tô no estágio 7 quase indo pro 8 Galera, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Eu acho que é melhor cair aqui né galera Boa demais, é isso mesmo Deixa o like, se inscreve aí E bora seguindo Salvei, boa demais E é amigão Cuidado Eu ouvi alguns barulhos de armadilhas Tome muito cuidado E se prepare Beleza, pode deixar Vocês estão achando o meu inglês galera Tô lendo rápido, rápido, rápido Ih rapaz, esse negócio vai cair Será que se eu cair ali eu morro? Só que não dá pra enxergar nada Acho que nem precisava pular aqui É amiguinha Que fácil galera Essa parte foi a mais fácil de todas Salvei Agora vamos seguir Vamos tentar ir super rápido Eu vou na maior velocidade do mundo Se eu relar aqui eu morro Não morro Pulei aqui Tá, será que eu continuo pra cá Ou já pulo direto ali? Ah, não deu Eu sabia Tudo que é muito fácil Pode ter certeza que é uma armadilha galera Bora de novo então Veio aqui rapidão Pulou aqui Já vem aqui ó Eu quero ser mais rápido que todo mundo Mas então eu não posso vacilar E cair o tempo todo né Pulou aqui, pulou aqui Bem de boinha E agora já vem aqui Quase cair Cuidado pra não cair Pula aqui E boa demais Cheguei na boca desse amigão aqui ó Vamos junto com a amiguinha Bora lá Chegamos no estágio 10 O que esse amigão quer falar? Parece que tinha um teleporte por aqui Use a velocidade para conseguir passar Beleza Ai, era isso mesmo galera Virei o cara mais rápido do mundo Tá, usei a super velocidade Porque antigamente tinha um teleporte aqui Tiraram o teleporte E agora eu tenho que ir correndo Igual um verdão doidão Mas pelo jeito Se eu cair aqui galera Eu não tenho tanta chance de morrer não Porque eu sou verde Igual essa lava verde Mas foi fácil demais Que isso, presentes? Recebi algum presente? Beleza Vamos entrar aqui ó O teleporte Estamos nos 55% do desafio Pensa num hobby legalzinho galera Bora lá Galera, é o seguinte Comente aqui embaixo nos comentários Qual é o teu hobby Ou o teu joguinho do Roblox favorito Rápido Acha alguma coisa para derrubar Para ajeitar essa ponte Para a gente conseguir passar Beleza Deve ser isso daqui né A lever Isso deve ser um lever né Acertei Bom amigão Desce logo cara Mas que demora Vamos pegar impulso Pegou Velou Não Pegou velocidade E pulou Muito fácil Bora seguir E vamos para o level 12 Temos mais um presente Peguei o presente Boa demais Salvei aqui E agora Bora correr Porque lá na frente Eu acho que vai ter outro amigão Para falar o que a gente tem que fazer Ó Veio Pulou Quase Cai Ali embaixo ali ó É só vir na pontinha E pular galera Veio aqui na pontinha E pulou E agora Checkpoint Veio aqui Veio aqui Bem rapidão Nunca pula estágios Porque se pula estágios Você morre E é eliminado E agora Temos uma alavanca A gente clica na alavanca E O que vai acontecer Está descendo o negócio ali Está descendo o negocinho ali Vamos cara Que demora mano Será que eu vou descer Ah eu acho que eu vou subir Lá no topo Do castelo né Oh louco Vai demorar tanto tempo assim Olha o negócio mais erdo do mundo Vamos ficar aqui esperando Então igual uns bestão É muito lento Enquanto isso galera Já deixo uma pergunta aí Para vocês Em que ano Foi lançado O Roblox Em que ano Foi lançado o Roblox Bora ver quem sabe Comenta aí embaixo Nos comentários Aqui os presentes mano Dá para comer Agora que eu vi Oh rapaz Vai cair Eu tenho uma pizza Eu tenho uma lâmpada Ao contrário E eu tenho isso aqui O que é isso Um gato Olha o gato mano Agora vamos trocar Para um gato na mão Ai eu que me queimei Com o gato Calma então Vamos com As batatinhas Nossa Vamos então Com a luz É mas essa parte Está difícil hein Vixe como que eu faço Vixe galera Vixe galera Que difícil Vou ficar uma semana Aqui para passar essa parte Calma Acho que quanto mais rápido Passa melhor é Isso aí galera Bora subir aqui Estou chegando Olha isso Olha o tamanho Sai da frente cara Olha o dragão ali mano Caraca que doidão Tá tem o dragão ali Sai fora amigão E vamos subindo Vamos dar de cara Olha os levens lá Que legal Vamos dar de cara Do dragão E vamos ver o que esse amigão Quer falar Nós I want to be able to get Past the dragon Nós não conseguimos Passar pelo dragão Ao menos Que nós Entremos Tem que entrar Dentro do dragão Oh louco mano Vai para selfie E aí dragãozão Caraca olha o tamanho Desse dragão galera É muito grande mano Beleza Pelo jeito Eu preciso Entrar Eu entendi certo Entendi certo Como é bom ler Em inglês né galera Aprendam inglês Porque é a melhor coisa Que vocês fazem na vida Aprender inglês É caraca Estou dentro da boca Do dragão doidão Abriu aqui E salvou E você O que que quer Parece que nós Famos comidos Pelo dragão É muito ruim Ficar preso no dragão Saia daqui Pule no No buraco E vamos embora É isso aqui mesmo Então bora pular Ih Mas eu não posso pular Galera Ah não Dá para pular assim ó Ah Caí no estômago Do dragão galera Estou definitivamente No estômago do dragão Olha que louco Com uma pizza Ou uma lanterna Da mão Olha lá ó Que legal Beleza Bora com tudo Pelas cabeças Ih rapaz Já fui Perdi Perdi já Vamos com a pizza então A pizza vai me dar sorte Vai bem na pontinha dela E pula Vai bem na pontinha dela E pula E morri Mas por que Sabe que é falta de pegar o presente Galera ó Vai bem na pontinha Vai bem na pontinha E pula Bem na pontinha E pula E morri Que difícil Caraca É muito difícil Mas eu consegui Passar E sair Já sair Não Eu não saí do dragão ainda Eu estou no nível 17 Mas eu sinto Que eu não saí do dragão ainda Galera Vai pulou Agora dentro do dragão Tá congelado Não faz sentido nenhum Ah não Cai de novo Não faz sentido nenhum Tá congelado dentro do dragão Vamos com a melhor velocidade do mundo Galera E galera Já ficou Ah De novo Morri Já ficou a nossa Outra pergunta Qual é o animal Mais rápido Qual é O animal Mais rápido Do mundo Comente Aqui embaixo Nos comentários O nome do animal Mais rápido Do mundo Comente Aí E bora tirar A curiosidade Da galerinha Nossa Depois de uma parte De só gelo Eu achei uma Parte Morri De novo Voltamos pra lava Galera Ó Pelo jeito tem que ser Bem na pontinha Senão não consegue Ah Que difícil E agora Manos Agora é doidão demais Ai Consegui E agora Tem que pular ali Ó logo Foi Terminou Chegamos no final Galera Que que aconteceu Nossa Eu tenho que subir Toda essa escada Então bora lá Vamos falar com o amigão Pela última vez Muito obrigado Nós escapamos Do dragão Essa escada Vai levar a gente Para um lugar Bem maneirão Você tem um longo Caminho pela frente Bora lá Bora subir Nossa Olha a altura Dessa escada Galera E que que tem Pra frente lá Ó Não dá pra ver não Ó lá Tem uma entrada lá Estamos no No penúltimo nível Né Bora pegar aqui Tudo os nossos Presentes E já chegamos Que rápido Estágio 19 Manos Ó eu chegando E eu acho que nós Zeramos Nossa Agora é uma hora Pra descer Se cair ali Eu morro Estou no alto Que demora Tá certo Vamos com a minha Lanterna Tá Aperta aqui Porque o negócio Vai subir de novo Vamos subir com Olha que isso Tem um pato Ó louco Tem um coração Olha que bonitinho Tem um pato Um coração Um gato Uma pizza Uma lanterna E uma batata Vamos com o pato Mano Por que que é tudo Ao contrário Né Beleza Cheio dos prêmios Galera Agora eu venho Aqui Pulo E bora lá Porque chegamos No final do desafio Hein O que que tem pra cá Vamos com o pato Ó o dragão ali Manos Meu Deus Vamos lá pato Como é que demora Cadê minha super velocidade Ó lá Ah quase que eu caí Que besta Cuidado mano Ó dá pra ver toda a fase Todo o desafio de cima Aqui galera Eu e o pato Ou eu e o gato Vou com o gato Porque o gato É meu companheiro Desde o início Galera Chegamos E finalizamos O desafio Parabéns Nós escapamos Da masmorra Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau E aí